Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e se você utilizar o meu cupom vagabes, você ainda ganha um belo desconto aí na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Enfim, pra começar, eu quero falar de um desafio da semana 4, né, que foi liberado hoje de manhã, que tá bugado para muitas pessoas. A tarefa épica, teia e fogo a estruturas, está bugada em muitas contas e a galera não tá conseguindo resolver. Mas uma notícia boa é que a Epic Games já está ciente disso, tá? Como dá pra ver, eles colocaram no Twitter que a tarefa não está registrando progresso corretamente. Atualizaremos vocês assim que tivermos mais informações. Então, creio, né, que muito em breve, claro, essa tarefa, né, vai ser corrigida. E assim que ela for 100% solucionada, se você tá sofrendo com esse bug, eu vou atualizar vocês aqui no canal, né, no momento. Se sua conta, né, tá bugada, você não consegue fazer, infelizmente, o que resta mesmo é aguardar ser corrigido. E outra parada muito importante, né, que aconteceu hoje no game, foi uma mudança aí em certas armas. No caso, na recicladora e também na espingarda primal. Olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter também. Lançamos uma correção que ajusta os seguintes pontos. A recicladora agora coleta munição mais rápido e causa mais dano a estruturas. Pra quem não sabe, né, a recicladora foi lançada nessa semana e agora. Ela já foi bufada nesses dois esquisitos e a espingarda primal, né, foi nerfada novamente. Ela já tinha sido nerfada na semana passada no Fire Rate, se eu não me engano. E agora ela foi nerfada no dano e também no tempo para equipá-la, né, foi aumentado. E olhem só que parada importante. O dano dela diminuiu consideravelmente hoje, como mostra aqui no Leaker Hypex. Olhem só, a raridade comum, né, da cor cinza. O dano de 54 foi pra 45, em comum 57 pra 47, raridade rara 60 pra 50, época 63 pra 52, lendária 66 pra 55 e raridade mítica, né, a única que você encontra na partida, de 69 pra 57. Manos, foi um nerf muito, muito significativo mesmo na espingarda primal. No começo da temporada, a galera, né, tava reclamando que o item tava roubado. Eu até tinha falado sobre isso aqui com vocês, e a Epic Games acabou nerfando no Fire Rate, né, e hoje nerfou em mais 2 pontos, né, aí na velocidade que você equipa o item. Agora foi aumentado, e o dano, né, como deu pra ver, foi nerfado consideravelmente. E já tem o pessoal, né, pedindo pra voltar, né, um pouco melhor essa espingarda, porque a Epic Games está ajustando, já que se trata o novo item, né, lançado aqui na temporada 6. Mesmo assim, mudanças bem significativas nessa arma hoje. Então, se você já testou ela hoje, deixa nos comentários. Se você achou ela muito fraca, ou se você acha que as mudanças foram corretas, aí, por parte da Epic Games. E um assunto bem importante que eu quero discutir com vocês, que tá gerando bastante polêmica nos últimos dias, aí, na comunidade, é sobre o matchmaking de partidas casuais. Tem muitas pessoas reclamando que desde o início, aí, da temporada, desde o lançamento da temporada 6, mudou bastante, né, o pessoal que você encontra nas partidas, o nível da galera, em relação com a temporada passada e as temporadas anteriores. Muitas pessoas, né, tão comentando que tá muito mais difícil, a galera, né, em partidas casuais tá muito mais tryhard, tá muito melhor o nível, tá ligado? Basicamente, o nível, no geral, aumentou, aí, das partidas casuais, né, resumindo para vocês. Tipo assim, na minha gameplay em si, né, no meu exemplo, não mudou tanto assim. Eu ainda sofro, né, bastante pra ganhar partida casual. Tô sofrendo mais, sim, nessa temporada, tá mais difícil. Só que eu ainda tô me divertindo bastante, tá ligado? Só que, claro, eu entendo a galera, né, que é um pouco mais nova no game, porque isso, né, desanima bastante. Porque muitas pessoas tão relatando que, mesmo, né, começando uma conta do zero, as primeiras 5 partidas é a partida com bot, né, porque isso já é padrão, aí, colocar bot, né, pra quem tá começando a jogar. Mas, logo depois, já tá encontrando o pessoal tryhard, a galera, muito acima do nível. O que não era, né, comum nas temporadas anteriores. Se a gente pegar, por exemplo, a primeira temporada do capítulo 2, as partidas eram cheias de botes, quando os botes, né, tinham sido lançados. Só que, agora, eu mal encontro o bot na partida, com certeza, o nível das partidas casuais mudou demais. E tem muitas pessoas, né, que gostaram dessa mudança, mas, com certeza, a maior parte da galera não gostou disso, não está satisfeita, né, com o matchmaking atual das partidas casuais. Então, com certeza, né, é uma grande polêmica, aí, que tá sendo discutida na comunidade. Então, comente aí embaixo, né, a sua experiência em partidas casuais. Se você não joga, né, casual, se você só joga arena, acho que você, talvez, não tenha notado isso. Mas as partidas casuais estão muito mais difíceis nessa temporada. Aí, pra galera novata, né, principalmente, mudou muito. Enfim, né, comente a sua opinião a respeito dessa grande polêmica. Quero saber, aliás, a opinião de vocês também. E, manos, acho que todo mundo percebeu que, nessa temporada, a Epic Games fez uma mudança no visual, aí, dos detalhes dos itens. Quando você abre, né, sua mochila, vai ver o detalhe de um item. Aparece isso aí, né, que eu estou mostrando como exemplo na tela do reciclador. Ali embaixo, né, mostra as estatísticas no formato de barra. Não mostra o número exato. Ali tem o dano, fire rate, tamanho do paint, tempo de recarga. Só que não mostra o número exato, né, dos detalhes. Mostra apenas a barra. E isso tá girando bastante, né, discussão. E na comunidade, a galera reclamando bastante para voltar no formato anterior. E eu concordo plenamente com isso. Eu acho que as mudanças aqui da temporada 6, né, na questão visual. Essa aqui, com certeza, foi a que eu menos gostei. Eu não gostei disso, na verdade. Porque não mostra, né, o número exato. Por exemplo, o dano do reciclador, como mostra ali. Tipo, tá no formato de barra. Como que eu vou saber o dano exato que o item causa? Fica mais difícil da gente ver, tá ligado? Eu acho que o formato anterior, né, que mostrava o número certinho, era bem mais interessante, né. Claro que essa mudança, eles podem fazer, né, facilmente. É só tirar as barras e colocar o número ali, tá ligado? De qualquer forma, achei uma parada interessante para ser comentada aqui também. E oficialmente terminou hoje, né, o evento aí de Páscoa, o evento de Primavera. Ou seja, a gente não consegue mais encontrar no mapa os ovos, né, que foram os consumíveis colocados aí por tempo limitado. E também já foi removido o personagem Webster. Então tá explicado, né, por que o personagem não aparecia nas coleções. Afinal, né, o personagem colocado é por tempo limitado. E infelizmente, né, hoje os ovos já saíram do jogo, né. Eu gostava bastante desse consumível. O efeito especial da gravidade baixa, eu achava bem legal, tá ligado? De qualquer forma, uma informação importante, né, que hoje a gente não consegue mais encontrar o novo personagem Webster. E também os ovos aí mais no mapa do game. E amanhã, mano, é o último dia aí pra vocês completarem os desafios no Rocket League do evento Llamarama. E conseguirem recompensas grátis, tanto no Fortnite, né, como também no Rocket League. No Fortnite, as recompensas são essas aí que eu estou mostrando na tela. Então amanhã, dia 9, né, por volta, aí se eu não me engano, das 5 horas ou 7 horas, aí da noite, né, vai acabar o evento. Então se você não completou os desafios, lembrando todos os desafios, você tem que completar no Rocket League. Ainda dá tempo, né, os desafios são muito simples, então não perca essa chance de conseguir, né, 5 itens completamente de graça aí na sua conta do game. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha, né, sobre as casuais nessa temporada 6. Se você acha que realmente só tem tryhard, o nível de habilidade tá muito mais elevado. Enfim, eu já comentei minha opinião, né, que eu acho que isso tá muito mais difícil, de fato, né, para os iniciantes do jogo e tudo mais. Mas mesmo assim, eu comentei a sua opinião a respeito dessa polêmica que muitas pessoas estavam discutindo nos últimos dias aí dentro da comunidade. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. E claro, né, também saber das mudanças que ocorreram hoje no jogo. Algumas mudanças bem importantes na espingarda primal. Vamos ver se a galera vai dar um feedback positivo ou não no nerf que hoje ela sofreu realmente um nerf bem significativo, né, como eu falei aí para vocês. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!